A presidenta Dilma Rousseff reuniu no Palácio do Planalto o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. No encontro foram colocadas as perspectivas da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e a atuação do Brasil na Rio Mais 20. Foi apresentado também a agenda do Fórum para os próximos meses de 2012. Vamos ver como foi a reunião que foi aberta pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O que é importante sinalizar do ponto de vista político é que a aplicação desses planos, só essa aplicação em andamento, garante o cumprimento da meta de redução de previstas na Política Nacional de Mudanças do Clima. Só isso aqui já garante. Mas nós vamos mais, nós vamos para os planos que estão em elaboração, o próximo, por gentileza, esse é o quadro síntese dos planos que eu acabei de mencionar, o PPC-DAM, o PPC-errado, as fases todas estão sendo concluídas e como é que nós vamos, na realidade, evoluir com esses planos que já estão colocados aí sobre a mesa. O próximo são os planos em preparação. São esses segmentos, indústria, transporte, mobilidade urbana, aqui uma parceria Ministério da Cidade e Ministério do Transporte, saúde, mineração, pesca e agricultura é um plano voluntário. O quadro seguinte mostra a situação. Qual é o conteúdo mínimo que foi trabalhado a todos esses planos? Meta de redução, ações a serem implementadas, definição de indicadores para monitoramento e avaliação da sua efetividade, proposta de instrumentos de regulação e incentivo para a implementação do respectivo plano, estudos setoriais de competitividade com estimativa de custos e impactos. As coisas mais importantes que se tem no debate em plano setorial, nós estamos falando de competitividade, inclusive pós-2020. E aqui está um quadro síntese com os temas em que cada segmento trabalha, indústria, transportes, em parceria com o de cidades e transportes, a saúde com a questão de adaptação, mineração, pesca e agricultura, naquilo que é eficiência energética da atividade pesqueira e adaptação aos impactos de mudança climática sobre as atividades pesqueiras no Brasil. A expectativa, próximo, gentileza, essa é a agenda de trabalho. Dia 16 de abril, nós entregaremos para o Comitê Interministerial, o GECS e o Comitê Interministerial, a primeira versão desses planos setoriais com vistas a quê? A, na realidade, levar o debate para o Comitê Interministerial e depois ir para a etapa segunda, que é de consultas públicas. Aqui tem um calendário proposto, 16 de abril fica pronto, 23 de abril a gente faz a reunião extraordinária do GECS. Em seguida, de maio até julho, vamos fazer as consultas públicas dos planos setoriais com a Comissão Interministerial e parceiros. Essas consultas públicas vão ter várias modalidades, inclusive internet. O GECS vai coordenar essas consultas públicas com seus parceiros e, no final, nós queremos que o GECS e o SIM coordenem também a revisão do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, incluindo essas consultas públicas, porque esses planos setoriais vão encaixar na revisão do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. De agosto até novembro, nós consolidamos essas contribuições, fazemos uma análise e uma consolidação e, em seguida, consolidamos a revisão do Plano Nacional e esperamos, em dezembro, estar apresentando na COP, no Catar, a nova versão do Plano Nacional de Mudança do Clima no Brasil. Próximo. É isso, quer dizer, do ponto de vista dos grandes desafios da agenda de trabalho, senhores participantes, senhora presidenta, apenas a última recomendação, que nós temos desafios em relação a como trabalhar a consistência do conteúdo mínimo desses planos, as áreas de sombreamento, a objetividade nas metas, os cursos associados a isso, os cursos de competitividade do Brasil e a garantia do escopo e critério desses planos. Esse é o desafio que nós temos quando a gente vai falar de consolidação e consultas públicas. Obrigada. Agradecemos muito à ministra pelos seus esclarecimentos de providências, ações no âmbito do governo e passamos agora aos setores representados no fórum, de acordo com a agenda, professor Tércio Ambrizio, que representa o setor acadêmico do fórum e é coordenador, me parece que é do grupo 3, embora não esteja aqui constante, não, do grupo 1, perdão, do grupo 1, do painel brasileiro de mudança climática e o relatório do grupo 1 já está disponível, está agora em consulta, já disponível para a presidenta se desejar. Por favor. Nós vamos agora controlar o tempo, porque não é mais ministro falando, passamos a cinco minutos per capita. Obrigado, senhora presidenta, Dilma Rousseff, senhores autoridades, convidados. Na verdade, estou realmente aqui representando o painel brasileiro de mudanças climáticas. Na verdade, gostaria de lembrar que o painel foi instituído em 2009, através de uma portaria entre os ministérios da ciência e tecnologia e do meio ambiente. E a ideia era simplesmente ter uma abordagem nacional, de forma similar ao painel intergovernamental de mudanças climáticas, com uma abordagem nacional, que pudéssemos estar avaliando toda a parte científica em termos de bases, toda a parte de adaptação, vulnerabilidades e a parte de mitigação, e além de criar metodologias na parte de gases de efeito estufa. Então, o painel brasileiro, ele visa fornecer aos tomadores de decisão e à sociedade em geral, informações técnico-científicas e socioeconômicas para o entendimento das mudanças climáticas e seus impactos potenciais e ações para adaptação e mitigação. As informações científicas levantadas pelo painel foram sistematizadas por meio de um processo objetivo, aberto e transparente, de organização da produção científica brasileira sobre as vertentes ambientais, sociais e econômicas das mudanças climáticas. Dessa forma, o painel pretende subsidiar o processo de formulação de políticas públicas e tomadas de decisão para enfrentamento dos desafios representados por essas mudanças, servindo também como uma fonte de informações de referência para a sociedade. O primeiro relatório de avaliação nacional, o RAM 1, do painel, vai ser lançado na Rio Mais 20. E ele, na verdade, se constitui de três volumes, que correspondem aos grupos de trabalho 1, que é as bases científicas, o grupo de trabalho 2, que são os impactos, vulnerabilidade e adaptação, o grupo de trabalho 3, mitigação e também metodologias, um volume sobre metodologias de inventários de gases de efeito estufa, que foi elaborado por uma força-tarefa. Na verdade, o relatório 1 já está, como o professor Pinghelli disse, já está pronto, está em fase de revisão final pelo conselho diretor do painel, em breve está indo para a gráfica e aí vai estar disponibilizado digitalmente e em termos de papel, que vai ser distribuído na Rio Mais 20, no dia 21 de junho. Eu, particularmente, coordenei, junto com o professor Moacir Araújo, o grupo de trabalho 1, que são as bases científicas. E, nesse relatório, constam nove capítulos, desses nove capítulos foram descritos, através de uma revisão muito profunda da bibliografia nacional, produzida por pesquisadores nacionais e também de fora, nas diversas áreas do conhecimento. Então, nós esperamos que esse relatório possa contribuir com uma base científica para estudos futuros, porque nele nós conseguimos detectar quais as lacunas, em termos científicos, que nós estamos sentindo no nosso país. Nós conseguimos detectar um pouco quais são exatamente os desafios que vamos ter no futuro, baseado em modelagem numérica da atmosfera e outros. participaram, ou participam, do painel, para confeccionar esses relatórios, mais de 350 pesquisadores nacionais. Só nesse primeiro relatório das bases científicas, foram mais de 150 pesquisadores trabalhando voluntariamente. Então, foi um esforço muito grande da nossa comunidade científica para produzir um relatório que contém o estado da arte da ciência no Brasil. do Brasil. Então, era isso. Muito obrigado. 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 É uma versão brasileira ou uma iniciativa nossa que se baseia no painel intergovernamental, IPCC, que tem dado a base das decisões sobre a política mundial climática. É uma iniciativa que juntou os dois ministérios de meio ambiente e de ciência e tecnologia, sendo o professor Carlos Nobre o presidente do painel brasileiro. A professora Suzana Ribeiro é a presidente do conselho do painel. A iniciativa foi dos dois ministérios há algum tempo atrás e já tem esse primeiro relatório muito importante. Eu consultei a presidenta, ela concordou. Nós temos aqui presente o deputado Alfredo Serqui, que está envolvido na questão climática no Congresso e pediu para fazer uma intervenção. Eu sugiro que seja feita no padrão dos cinco minutos agora. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente. Vou fazer um grande esforço. Eu sou, pelo que vejo, o único parlamentar presente, considerando que somos 513 deputados e 81 senadores. Falta mobilizar mais os nossos colegas. Eu gostaria de expor, na linha que o Pinguele havia colocado, de que faltava algum evento paralelo à Conferência oficial das Nações Unidas sobre Clima, no período da Rio mais 20, pois o Congresso Nacional, através das suas subcomissões Rio mais 20 e das suas comissões de meio ambiente, Relações Exteriores e Ciência e Tecnologia, tanto da Câmara quanto do Senado, conceberam esse evento, o Rio Clima, Rio Climate Challenge, que pode, de fato, responder a essa inquietação de tantos de nós que queremos algum debate sobre clima, mesmo entendendo que isso, na verdade, existe um caminho das Nações Unidas, que são as COP, e a próxima será no Catar, em dezembro. Mas, de qualquer maneira, economia verde e governança internacional não pode ser discutido sem uma passagem pela questão do clima. Então, o evento que nós propomos é uma simulação, a presença de grupos de contato dos principais países emissores e de alguns dos países mais vulneráveis, com um componente político, de preferência chefiados por um antigo chefe de Estado ou de pessoas com experiência em governo, um componente acadêmico-científico e um componente econômico da área privada e da área governamental. Há esses grupos econômicos de, mais ou menos, 15 a 16 países, que não representam, evidentemente, esses países de forma oficial. Trata-se de uma simulação, a semelhança daquela que foi feita para o Oriente Médio no Protocolo de Genebra. Paralelo a esses grupos de contato nacionais, existe um grupo de contato supranacional com segmentos da economia global, as organizações multilaterais e grandes ONGs internacionais, tipo Greenpeace, Amigos da Terra. Durante quatro dias, toda essa galera vai estar simulando uma negociação do clima que tenha condições de quê? De atender aquilo que o IPCC diz ser absolutamente fundamental para o futuro da humanidade, que é manter a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera abaixo do limite de 450 ppm. Provavelmente, o produto final desse trabalho serão mais de um cenário através do qual isso possa ser atingido e a ambição desse grupo é se institucionalizar enquanto um think tank baseado no Rio de Janeiro. E é importante notar que essa iniciativa é uma projeção da influência brasileira. O Brasil está bem na fita, graças a Deus, desde Durban existe uma enorme unidade entre aquilo que o governo pensa e aquilo que nós militantes do movimento que luta em relação às mudanças climáticas pensamos. Então, é uma oportunidade em que nós temos, primeiro, de influenciar gente da área política, científica, acadêmica e econômica de todos esses países. Segundo, de reunir um acervo de informação muito precioso, que vai orientar a nossa diplomacia em momentos futuros, nas próximas COP. Então, essa é, resumidamente, a iniciativa e gostaríamos de contar com a colaboração de todos, entendendo que, claro, não é uma iniciativa oficial do Executivo, ela tem uma chancela do Congresso Nacional, mas é basicamente um instrumento para se criar cenários, modelos que possam, no futuro, tanto ajudar a mobilização das opiniões públicas internacionais em torno disso, quanto a própria ação dos governos nos fóruns das Nações Unidas e, eventualmente, em outros fóruns que abordem a questão climática. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cirqui. Fazemos votos de êxito nessa organização, que também tem um caráter internacional. Seguindo a agenda, convido a representante do setor empresarial no fórum, Mônica Messemberg Guimarães, diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria. Bom, boa tarde a todos, presidenta, ministros, ministros, também, senhores e senhoras. A CNI vem trabalhando de maneira bastante articulada com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, e isso que constitui a representação da sociedade civil junto ao governo federal. Reconhece a CNI a importância do tema e compreende que é a parte essencial para uma visão de médio e longo prazo da indústria nacional. Por esse motivo, entende que é de nossa responsabilidade auxiliar o setor industrial na noção de medidas que respondam a esse desafio. A CNI, por meio da Rede Clima da Indústria Brasileira, tem colaborado intensamente com o governo brasileiro no processo de elaboração e implementação da política nacional sobre mudança do clima, incentivando medidas de redução das emissões de gases e efeito estufa, bem como ajudando o país a cumprir os compromissos assumidos interna e internacionalmente, ressaltando a importância de se respeitar os limites e as características intrínsecas de cada segmento, que compõem o setor industrial e preservando a competitividade do setor. O governo anunciou, no último dia 27, sua estratégia para o plano indústria. Demonstrando envolvimento e conhecimento das dificuldades do tema, procurou considerar as particularidades do setor industrial. Parabenizamos a iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria do Comércio, do MEDIC, pela criação da Comissão Técnica da Produção Industrial, o CTPIN, que certamente contará com a participação efetiva da CNI nas importantes discussões que ali se desenvolverão. Outra iniciativa que merece reconhecimento é o estabelecimento gradual de inventários corporativos, tão caro à CNI e às empresas em geral. A começar, e deve começar a valer, esse inventário a partir de 2013, e cujo recorte será definido junto à referida comissão. Essa discussão converge com o posicionamento defendido pela CNI desde a promulgação da Política Nacional sobre a Mudança do Clima, em 2009, que ressalta a necessidade primordial de se conhecer o perfil de emissão da indústria, antes de fixação de qualquer medida e qualquer meta. No entanto, um aspecto que merece especial atenção por parte do setor produtivo diz respeito à meta anunciada nesta reunião, de 5% sobre as emissões da indústria projetada para 2020. Apesar de o governo considerar essa meta conservadora, tomando como base o crescimento observado nos últimos sete anos, a CNI vê com certa preocupação o estabelecimento de tal meta, pois alguns setores da indústria têm crescido mais do que a média nacional, a exemplo do cimento e do vidro. Tendo, assim, mais do que duplicado a sua participação no crescimento e a sua expectativa de crescimento até 2020. Visando uma maior coordenação entre as ações desenvolvidas pelo governo, pelo setor privado, para a elaboração do plano indústria, a CNI está finalizando um acordo de cooperação técnica com o MIDIC e o Ministério do Meio Ambiente para o desenvolvimento de estudos suplementares e incrementais que possam conferir mais robustez aos resultados a serem apresentados pelo governo e que servirão de base para o plano indústria. A indústria entende que pré-condição para o efetivo processo de gestão das emissões de gases e estufa passa pelo conhecimento do volume dessas emissões nos diferentes segmentos e, já com a definição do recorte de cada um desses subsetores. Com base no levantamento das emissões de EEE e partindo das expectativas de crescimento para cada um dos setores da indústria, as medidas de mitigação poderão ser priorizadas, de acordo com o custo-efetividade e garantindo a sua efetividade futura. Considerando as necessidades de manutenção da atual trajetória de desenvolvimento social e econômico do país, tal qual preconizado pelos eixos temáticos da Rio+, a necessidade de ampliar o crescimento da indústria. Nesse sentido, quaisquer compromissos assumidos devem levar em conta as emissões de EEE por unidade tonelada de produto. Especial atenção deve ser dada à competição internacional. Eventuais custos impostos à indústria pela legislação que regulamenta a redução das emissões de gases de efeito estufa não devem onerar a produção nacional a ponto de inviabilizar nossas exportações ou facilitar a expansão das importações de outros países que, necessariamente, não estão adequados ou alinhados com a política de sustentabilidade. A mudança climática é um desafio global e precisa ser enfrentado por toda a sociedade. A indústria está engajada nesse desafio, que deve ter como pano de fundo o atendimento das necessidades da população brasileira. Obrigada. Muito obrigado. Devemos registrar a cooperação da CNI ao longo do tempo nessas nossas discussões envolvendo esses diferentes setores com diferentes visões, muitas vezes, desse problema. E passamos, então, dentro da agenda, a representante dos trabalhadores no fórum, o representante Rafael Freire, secretário de Políticas Econômicas e Desenvolvimento Sustentável da Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. O discurso que a Vossa Excelência proferiu durante o Fórum Social Mundial Temático em Porto Alegre, no último 26 de janeiro, é para nós uma referência fundamental. É possível crescer e incluir, proteger e conservar. Para nós, o movimento sindical, é essencial que no desenvolvimento sustentável tenha um crescimento da nossa economia, viabilizando a distribuição de riqueza, a criação de empregos formais e a expansão da renda dos trabalhadores, a distribuição de renda para, por fim, a miséria e reduzir a pobreza, com políticas públicas que induzam a melhoria da educação, saúde e segurança e de todos os serviços públicos fornecidos pelo Estado brasileiro. O crescimento regional equilibrado da renda e a criação de um amplo mercado de bens de consumo e de massas. O desenvolvimento que tenha, na sustentabilidade ambiental, uma condição imprescindível. Seguindo tais diretrizes, nos parece fundamental, no que tange aos planos setoriais de mitigação e de adaptação e mudança do clima, principalmente no eixo prioritário para o movimento sindical, que é o combate à pobreza e à desigualdade, é central à defesa de uma política de adaptação que respeite os princípios da transição justa e leve em conta a formação dos trabalhadores e trabalhadoras que precisarão adaptar-se rapidamente em razão da mudança para uma economia com baixo nível de emissões. Não podemos... Desculpa. Não podemos que, por falta de investimentos, como já ocorreu por décadas no Brasil, o problema da qualificação da mão de obra recaia sobre a classe trabalhadora, provocando, como falam os setores da sociedade e uma parte da imprensa, o apagão de mão de obra. O princípio da transição justa garante que as futuras transformações econômicas não sejam danosas para os trabalhadores e trabalhadoras. Isto materializará somente com a criação de empregos verdes. Para nós, estes só existirão se for com trabalho decente e sustentável. Parece-nos fundamental também que o Brasil se posicione claramente para evitar que o fundo internacional que irá financiar a adaptação se torne fonte de dívida para os países que receberão os recursos. Repudiamos igualmente, Presidenta, a ideia que estes montantes sejam manejados pelo Banco Mundial ou Fundo Monetário Internacional. Defendemos que o mesmo seja gerido pelo sistema das Nações Unidas. Da mesma forma que a transição justa colocada por nós como bandeira é eixo central no contexto das negociações da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COBE, reafirmamos ainda a urgência da assinatura de um acordo vinculante, multilateral, ambicioso e justo em favor dos povos do mundo e em especial para a classe trabalhadora. Queremos que as mudanças para um modelo alternativo pós-neoliberal tenha como base o cumprimento de objetivos sociais, a equidade entre e dentro dos países, uma economia vinculada ao trabalho, à produção e ao consumo e não a sua face especulativa, uma agenda ambiciosa para o emprego e trabalho decente, ampliação dos sistemas de proteção social. Aproveito o tempo para reafirmar os pontos prioritários que o Movimento Sindical Brasileiro Internacional defenderá na Conferência do Rio Mais Vintes, e são a adoção de novas e estáveis fontes de financiamento, tais como a taxação de transações financeiras para atenuar as consequências danosas da mudança climática, o cumprimento global com a execução do instrumento da OIT sobre piso de proteção e promover a adoção e ratificação e implementação da Convenção 102 da OIT sobre segurança social, a adoção de objetivos estratégicos na criação e manutenção de empregos verdes e decentes a ser alcançado nos próximos 5 ou 10 anos, acompanhado por um pacote de políticas de trabalho decente para garantir a qualidade desses empregos. O Movimento Sindical afirma que, assim como defendeu o grupo do G77 mais China na última reunião preparatória do Rio Mais Vinte, que devemos sair desta conferência com objetivos, metas e prazos claros que construam um caminho em direção ao futuro justo e sustentável. O mundo do pós-genaliberalismo não pode ser o mundo da pós-democracia. As atuais mobilizações de trabalhadores na Europa, a indignação de jovens, mulheres, de militantes que ocupam as ruas de dezenas de cidades do mundo é um sintoma importante que não pode ser desconsiderado. O programa que a Vossa Excelência anuncia para o país e a cada dia se empenha em implementá-lo tem uma enorme convergência com que o Movimento Sindical luta há anos. O ex-presidente Lula iniciou, e a senhora da continuidade, as substanciosas transformações econômicas, sociais e culturais. Um processo nacional que interage e dialoga fraternalmente com as mudanças que ocorrem aqui na nossa América Latina. Esperamos que, sob sua liderança, possamos, na próxima conferência do Rio de Janeiro, frente a todos os países, levantar bem alta a bandeira. É possível crescer, incluir, proteger e conservar. Muito obrigado. Obrigado, agradeço a participação do setor dos trabalhadores no fórum, que tem sido de muito tempo. E acho importante esse casamento da questão ambiental com a questão social num país como o Brasil. A questão do desenvolvimento, do emprego, não pode estar divorciada da proteção do meio ambiente. E eu acho que essa é a posição que entendo defender o representante dos trabalhadores. Passo, então, a representante da sociedade civil e das organizações não governamentais no fórum, que é Silvia Alcântara Picchione, secretária executiva do Fórum Brasileiro de ONGs, o FBONS, que congrega inúmeras organizações não governamentais, particularmente incluindo a área do meio ambiente. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Essa mensagem, ela foi elaborada em dois coletivos, que é o Observatório do Clima e o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é o FBONS. A gente brinca um pouco, porque a gente diz que só os bons estão aqui. Mas, ela tem o intuito de trazer algumas preocupações que a gente está sentindo. Primeiro, a gente quer agradecer o convite e a oportunidade da manifestação da sociedade civil, aqui representada por esses dois coletivos, e que nós temos na nossa representação mais de 700 organizações. Queremos registrar também o nosso reconhecimento em relação aos importantes avanços no combate à pobreza e desigualdade ao longo do seu governo. E, apesar desses avanços, estamos aqui para manifestar essa preocupação com esses pontos que nós vamos colocar agora. A gente sente, no discurso dos governos, em geral, ministérios, etc., estados, que, na prática, há um desconhecimento solene sobre a questão de mudanças climáticas, e eles não incluem nas suas ações essa perspectiva. No discurso, ele aparece. Na prática, está difícil de ver. Quase 30 meses após o presidente Lula ter sancionado essa lei federal de 12.187, os planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas pouco progrediram. Há problemas críticos na sua elaboração, com destaque para a falta de padronização na metodologia e regras de participação da sociedade. Os planos em construção são, na grande maioria, compilação de ações já em andamento e que não foram elaboradas sobre a ótica de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A implementação da Lei de Política Nacional do Clima, apesar de já regulamentada, está em ritmo extremamente lento, colocando em risco os compromissos assumidos na própria lei e nos acordos internacionais que o Brasil tem. Mesmo com atraso nos prazos da divulgação dos planos setoriais, os documentos que serão entregues à senhora na semana que vem, dia 16 de abril, são inconclusivos e não atendem ao determinado na lei ou nas metas ali previstas. Por exemplo, o Plano Setorial de Energia compila o Plano Decenal de Energia, o qual dedica 68% do volume de investimentos do governo federal voltado para a indústria do petróleo e gás, sujando nossa matriz energética. Impulsionado pelas reservas do pré-sal, em 2020, o Brasil produzirá 6,09 milhões de barris de petróleo por dia, o que representará 955 milhões de toneladas de CO2 na conta das emissões mundiais, um crescimento de 197% comparado aos números atuais. Essas emissões consolidarão o Brasil na incômoda posição de estar entre os três maiores emissores globais de gás de efeito estufa. Precisamos mudar esse cenário. O mundo quer e precisa da diversificação da matriz energética e incentivos econômicos para a energia limpa. O Brasil não pode ir na contramão da história. Outro aspecto de extrema urgência trata da elaboração do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas para a identificação de vulnerabilidades e áreas de risco. Nos últimos anos, a sociedade brasileira tem sofrido, de norte a sul, enormes prejuízos socioeconômicos e ambientais, devido a eventos climáticos extremos. As populações menos favorecidas são as mais atingidas, mas, de modo geral, toda a sociedade tem sofrido as consequências. O Brasil precisa investir mais em prevenção do que em respostas emergenciais a desastres, que devem ser conduzidas de forma partilhada com as populações nas diferentes regiões e considerando as particularidades de cada um. Outro tema de preocupação, e que já foi citado, é o projeto de lei que altera o Código Florestal, que tramita na Câmara nesse momento. Se aprovado, inevitavelmente, na emissão de milhões de toneladas de gás de efeito estufa, na perda de biodiversidade e serviços ambientais, que são essenciais à nossa civilização. Nem o texto do Senado, nem o da Câmara, podem ser aprovados na medida que os dois desfiguram, de tal forma, o atual Código Florestal, que a sociedade civil aqui representada, não vê alternativa se não pedir à senhora o veto presidencial integral daquele PL. A sociedade civil espera esse veto e está junto, apoiando sua atitude. Também relevante é a questão de Rede Mais, que carece de um amplo processo de discussão para tratar desse sistema e da estratégia nacional a ser adotada no Brasil. Iniciativas isoladas de estados, municípios, comunidades indígenas e tradicionais e proprietários rurais estão sendo realizadas em todo o território nacional e precisam ser consideradas e harmonizadas. Diante do exposto, destacamos que, apesar da existência formal de espaços de participação da sociedade civil, na prática, as nossas contribuições não têm sido devidamente consideradas ou incorporadas nos processos em curso. A sociedade civil organizada reivindica ter as condições mínimas necessárias para estar, de fato, envolvida na discussão, elaboração, implementação e monitoramento de toda a política nacional de mudança climática. Nesse sentido, registramos ainda nossa preocupação e esperanças em relação à formulação de um novo marco regulatório para a nossa atuação. Entidades sérias que vêm realizando um trabalho relevante para a sociedade não podem ser equiparadas e tratadas como se fossem adversárias do interesse público ou inidôneas. Aguardamos com expectativa os resultados do grupo de trabalho instituído por V. Exª, coordenado pela SGPR. Às vésperas da Rio+, grande parte das conquistas da sociedade brasileira na área socioambiental, desde a Constituição de 88, podem ser perdidas. E isso, seguramente, será amplamente denunciado na cúpula dos povos. A humanidade precisa traçar o caminho a ser trilhado nas próximas décadas para conciliar as necessidades de uma população de 7 bilhões de habitantes e que, em 2050, chegará a 9 bilhões, com o patrimônio natural disponível. Não são mais recursos, são patrimônio natural. Então, há que se preservar. Existem pessoas, conhecimentos, tecnologia e recursos financeiros para fazer do século XXI um período virtuoso. O Brasil tem tudo para ser protagonista no maior evento mundial sobre a sustentabilidade do planeta e de sua civilização. Confiamos na sua coragem para tomar as decisões corretas que façam diferencial na busca desse caminho. Estamos juntos com a senhora. Muito obrigada. Agradecemos muito a manifestação do setor das ONGs, que tem uma visão bastante crítica e que faz parte do fórum contemplar essa manifestação. esperando que o governo leve em conta e analise os pontos que estão aqui levantados. Eu acho que esse é o papel, estimular o debate, a discussão de uma forma democrática. Então, agradecemos a participação das ONGs. Passamos a seguir, dentro da agenda, ao representante do Grupo de Trabalho de Mudanças Climáticas, Pobreza e Desigualdade, André Spitz, presidente da Rede Nacional do COEP. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o presidente da República Dilma Rousseff, a ministra Gleisi Hoffman, com a qual gostaria de saudar todas as autoridades na mesa e aqui presentes. Gostaria de cumprimentar também o professor Luiz Pinhelli Rosa, secretário-executivo do fórum, em nome de quem eu gostaria de saudar todas as pessoas aqui presentes do fórum e convidados. O Grupo de Trabalho Mudanças Climáticas, Pobreza e Desigualdade, conta com a participação de dezenas de representantes de organizações governamentais e não governamentais. Foi criado em 2009, com o objetivo de mobilizar, debater e propor iniciativas voltadas para o enfrentamento das causas e consequências de eventos climáticos extremos sobre as pessoas, especialmente aquelas que vivem em condições de pobreza. Dos trabalhos já realizados, destacamos a criação de um banco de práticas de projetos de adaptação, que contempla mais de 150 iniciativas inovadoras, e uma pesquisa focada nos impactos das mudanças climáticas em comunidades de diferentes biomas brasileiros, bem como ações que empresas públicas e privadas têm desenvolvido nessa temática. Os resultados desses trabalhos, que estão apresentados nessas publicações que foram colocadas na mesa, também estão disponíveis na internet, na página do Fórum Brasileiro e também do COEP. Em outra iniciativa, o GT Mudanças Climáticas, Pobreza e Desigualdades, assumiu o desafio de propor ao governo brasileiro subsídios para a elaboração de um plano brasileiro de adaptação aos impactos humanos das mudanças climáticas, que é este documento que entregamos, na verdade, consolidamos num seminário nacional com a presença de mais de 100 participantes e que também entregamos agora às mãos da presidenta. Entendemos a adaptação como o ajuste dos sistemas sociais, econômicos e ambientais aos atuais e esperados efeitos do aquecimento global, prevenindo seus impactos de forma a diminuir a vulnerabilidade, especialmente das comunidades e regiões mais pobres à mudança ou variabilidade climática. No Brasil, a elaboração do Plano e da Política Nacional sobre Mudança de Clima foram passos importantes e dignos de nota, mas que não incorporaram adequadamente os impactos das mudanças climáticas sobre as pessoas. O atual enfoque do governo de incluir a temática da adaptação nos planos setorais é importante. Entretanto, é necessário ainda elaborar um plano nacional de adaptação aos impactos humanos das mudanças climáticas, que têm um envolvimento articulado e integrado do setor público e com ampla participação da sociedade civil. No campo da mitigação, é importante que sejam incentivadas iniciativas que também promovam o processo de inclusão social. Dessa forma, as ações para a redução das emissões seriam também oportunidades para fortalecer nosso compromisso com o combate à pobreza. É urgente, presidente, colocar o foco nas pessoas. A vulnerabilidade das populações mais pobres frente às mudanças climáticas cria um ciclo perverso de intensificação da pobreza e de acirramentos das desigualdades. A ausência de condições para fazer face aos impactos desses fenômenos tende a resultar no aumento da fome, na perda de seus pertences, de sua moradia, em doenças e mortes, em eliminação dos meios de produção e fontes de renda, além de dificultar o acesso aos serviços públicos. O Brasil tem se destacado internacionalmente pelas suas políticas de combate à miséria e desenvolvimento social. Também no campo das mudanças climáticas, temos importantes conquistas. Precisamos, entretanto, presidenta, unir o combate à pobreza com os impactos gerados pelas mudanças climáticas e construir políticas que dialoguem entre si. Realmente, nesse ponto, nós achamos muito importante. Senhora Presidenta, a elaboração de um plano brasileiro de adaptação aos impactos humanos das mudanças climáticas representa uma grande inovação e uma oportunidade para o Brasil assumir uma importante liderança na defesa de milhões de seres humanos sem voz nessa discussão. sobre os quais apesam os efeitos cada vez mais graves e mais frequentes de eventos climáticos extremos. No caso brasileiro, trata-se de não permitir que nenhum retrocesso na trajetória recente de conquistas sociais alcançadas pelas populações mais vulneráveis e que tem sido uma prioridade do governo de V. Exª. Finalmente, gostaríamos de colocar o nosso GT à disposição para colaborar para a construção de uma política pública e implementação de um plano brasileiro de adaptação aos impactos humanos das mudanças climáticas. Agradeço muito ao André Spitz, que tem colaborado muito nessa atividade de juntar a questão do clima e da pobreza, que é um enfoque, de certo modo, novo e que parece muito importante, a meu ver. Registrando que a origem do COEP, lá no nosso saudoso Betinho, figura nacional e, particularmente, do Rio de Janeiro, apesar de ser mineiro, aliás, como a presidente. Passamos, então, à última intervenção antes do ministro Patriota, que é do Elvio Polito Lopes Filho, representando os Fóruns Estaduais de Mudança Climática, secretário de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco e do Fórum Pernambucano de Mudança Climática. Boa tarde a todos e a todas, a presidenta Dilma Rousseff, a minha ministra Isabela Teixeira, e, em nome do professor Pinghelli, saúdo todos os membros do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Eu tenho uma tarefa muito difícil, que é trazer a palavra aos fóruns estaduais. Como nós sabemos, o Brasil é um país muito heterogêneo, e os problemas que ocorrem na Amazônia, que ocorrem no Piauí, não ocorrem, não ocorrem da mesma intensidade, da mesma forma, no Rio Grande do Sul ou em Pernambuco. É uma tarefa ingrata, mas algumas coisas nos unem, presidenta, e é importante ser colocado aqui. Foi falado por algumas palavras, por algumas pessoas que falaram já nessa solenidade, sobre a questão de levar as mudanças climáticas à população. Eu, quando dou palestra, eu me apresento como advogado que sou, e muitas vezes as pessoas ficam surpresas em dizer que é que uma pessoa ligada ao direito está falando em mudanças do clima, porque as pessoas têm uma ideia de que as questões de mudanças climáticas estão muito ligadas às ciências naturais. E esse é um vício que ocorre no mundo como um todo, e eu sempre digo que a ciência nos vai trazer a verdade, mas a verdade por si só não vai salvar ou não vai mitigar os efeitos que essa mudança climática vai ter na vida do cidadão brasileiro. Eu sempre digo, eu sei que cigarro mata, mas fumo. Então, existe uma atitude a mais a ser tratada, e é essa a função dos fóruns estaduais. É fazer com que essa linguagem chegue, está certo, nos municípios e nos estados. Ou seja, é a estadualização, é a municipalização do tema. Esta é a nossa função, é isso que nós buscamos. E nós, por exemplo, em Pernambuco, entregamos agora o Plano Estadual de Mudanças Climáticas, objetivando isso. Nós temos 202 ações, ao qual a minha população pode virar para o meu governador e dizer, o que é que você está fazendo? Ou seja, dá concretude a isso. A mitigação é muito importante, mas a adaptação é fundamental nesse processo, principalmente para municípios e para o Estado. O Brasil pode apresentar um plano de mitigação pelo tamanho, pelo volume, de uma forma muito consciente. Agora, o município de Vertentes, o município de Sorocaba, o município de Olinda, tem muito pouco a mitigar dentro das suas responsabilidades. Mas tem muito que se adaptar ao que vem. Um município pequeno, como um município médio, um município grande, ele pode ter atitudes, ele pode ter ações políticas voltadas para a adaptação, e é isso que nós estamos buscando. Então, é importante que a adaptação entre nesta pauta, porque é ela que vai tirar, de fato, essa sensação de desconhecimento, essa sensação de medo que as pessoas têm nas mudanças climáticas, sem vislumbrar uma atitude, muitas vezes ativa, uma atitude que realmente conduza a sociedade brasileira a uma função desse processo. Ou seja, eu tenho que fazer nas mudanças climáticas, nem que seja conseguir proteger com decência a minha casa, com dignidade para o futuro. Muito obrigado. 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 Obrigado.